Hum, yeah Caralho, esse mic aqui tá bom demais Um ambicioso não para, nunca, nunca desiste Cês mano fraco não entende Por isso o nome não estoura Nunca vivei nesse game Johnny Boken no copo Vem beber, todo de Versace Passei de você Correndo igual Imbabê Pra minha bebê, dinheiro pra minha bebê Sarrando esse rabo na Uzi Elas querem ter essa vida aí Um ambicioso não para Nunca desiste Cês mano fraco não entende Por isso o nome não estoura Vem nesse game Johnny Boken no copo Vem beber, todo de Versace Fuck you, salmão Passei de você Correndo igual Imbabê Pra minha bebê Os dinheiro pra minha bebê Sarrando esse rabo na Uzi Elas querem ter essa vida aí Um ambicioso não para Um ambicioso não para Nunca desiste Um quilo de cada Só de 200 no bolso Faço grana na minha área Eu que mano na minha área Toma comigo na fuga decola Tira que a mina rebola Alguém destrava minha pistola Tropa do dedo nervoso Igual uma chuva o dinheiro Cai a noite toda Se vê a sirene não corra Deixa qualquer foto na curva Se eles me pega me mata Big big vida louca Correndo pro código Se esse cara me odeia Que eu vim de longe Eles pega na loja E eu to capura direto da fronte Pistola na minha estante Bala de monte Bala de monte Bala de monte Bombicioso não para Nunca, nunca desiste Cês mano fraco não entende Esse homem não chora Nunca, vem nesse game Eu nego boco No copo Vem o bebê Toto de versatil Passei de você Coim, nego, imbabe Gucci Pra minha bebê Dinheiro pra minha bebê Tá rando esse rabo na uzi Elas querem essa brinda Bombicioso não para Bombicioso não para Nunca, nunca desiste É grica sua negui Respeito DJ MK Autentico